Em audiência pública realizada na Câmara, a Prefeitura apresentou o balanço das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2021. De acordo com os dados apresentados pelo secretário de Gestão Administrativa e Finanças, Odilson Brás Jr., a receita total arrecadada nos quatro primeiros meses do ano foi de R$ 1,2 bilhão, sendo que o orçado para o período foi de R$ 1,115 bilhão. Como as despesas fecharam em R$ 910 milhões, o município teve um superávit de R$ 290 milhões do primeiro quadrimestre. O secretário explicou que o resultado no primeiro quadrimestre foi positivo, mas pregou cautela para o restante do ano. O primeiro quadrimestre é bastante positivo para a Prefeitura. Nós temos, como eu apresentei, um superávit na casa de R$ 290 milhões, o que é importante. Mas é muito importante também sabermos que nós temos que nos preocupar com o que está por vir. Eu agradeço todos os secretários, o envolvimento de todo mundo na luta por economia, por fazer mais com menos. E nós vamos continuar fazendo isso. Em que pese que a nossa situação é tranquila, nós temos que estar atentos, porque o que vem pela frente ainda estamos por descobrir. Ao todo, R$ 951 milhões foram arrecadados em impostos nos primeiros quatro meses do ano. O ICMS ficou no topo da lista, acumulando R$ 369 milhões. Já quanto aos gastos, as despesas com a saúde foram as principais do município, com R$ 245 milhões. Na educação, a Prefeitura teve gasto de R$ 154 milhões. Ainda segundo o secretário de Gestão Administrativa e Finanças, a verba arrecadada entre janeiro e abril deste ano contou com repasses dos governos federal e estadual, mas eles foram menores em comparação ao final do ano passado. É uma luta diária por economia. Nós ficamos muito satisfeitos e felizes com todos os gestores que estão trabalhando, lutando por economizar. Houve alguns repasses, mas não de forma significativa, como aconteceu o ano passado. O vereador júnior da farmácia acompanhou a apresentação das metas fiscais e avaliou positivamente os dados apresentados pelo secretário de Gestão Administrativa da Prefeitura. Bem, os números dos dados que foram apresentados é positivo para a cidade, né? A gente não tem uma grande sobra em caixa, né? Mas a saúde financeira, e se a gente levar em conta a pandemia ainda, a saúde financeira do município está boa. Esperamos que continue assim. As audiências públicas para a apresentação das metas fiscais do município estão previstas em lei e são realizadas ao final dos meses de fevereiro, maio e setembro de cada ano. É papel dos vereadores acompanhar e fiscalizar as ações que compõem o orçamento da cidade. O que é 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 o que é. Legenda Adriana Zanotto